Música Fala meus amigos, mais uma vez aqui eu Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro Nos campeonatos que temos esse ano, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Primeira Liga e Brasileirão E falando em Brasileirão, já estamos na 17ª rodada, já estamos chegando na metade do campeonato E os cariocas vão bem, muito obrigado Tem carioca em 4º lugar, em 7º lugar, tem em 8º lugar Ou seja, está por ali, o que está é uma situação mais complicada É o Fluminense que não vem ganhando algum tempo, vem de derrota Mas acredito na recuperação do Fluminense Bom, falando de campeonato brasileiro, 17ª rodada Vamos falar do Flamengo, vamos falar do Melão O Flamengo joga essa 17ª rodada contra o Corinthians Ponto O Flamengo vem de uma classificação contra o Santos Que perdeu de 4 a 2 A zaga errou O goleiro errou O técnico errou Bom, teve acerto? Teve, se classificou Mas, está complicado Complicado, complicado Ali no Flamengo, ou tem um problema Técnico ou tático Na minha opinião, o problema é técnico e tático Minha opinião Principalmente do treinador Ah, está falando que o treinador é ruim? Não Não estou falando que o Zé Ricardo é ruim Acho até ele um bom treinador Mas ele tem falhas Principalmente defensivas Principalmente E ele está batendo numa teimosia Que não é só eu que estou falando Qualquer um Pega a estatística dos jogos Vê Desarmes Vê quem desarma mais e quem desarma menos Só Para mim não ficar tocando esse assunto O Márcio Araújo não vai passar Em nenhum desses O Márcio Araújo não é cão de guarda E o E o Zé Ricardo colocando Ele não é cão de guarda Ele corre, mas corre errado Corre, mas corre errado Eu vi o jogo do Flamengo e Santos Duas vezes O jogo inteiro Fiquei olhando Só para a parte defensiva do Flamengo E quem quiser confirmar Pega o jogo E fica olhando Por diversas vezes Diversas vezes O Márcio Araújo ficou plantado Na entrada da grande área Olhando A bola passar Para um lado Para o outro Os zagueiros tentando tirar O coijado tentando tirar E ele parado Olhando Esperando Para ver se a bola Sobrava para ele É só ver o jogo É só olhar o jogo Pô, tu tá com raiva do Márcio Araújo? Não, o Márcio Araújo não tem culpa É a forma dele jogar A culpa é de quem escala A culpa é de quem escala Então Não é minha raiva Mas o meu descontentamento É com o treinador E não é só eu que tô falando Olha qualquer canal de TV Que todo mundo tá falando a mesma coisa Tem até aqueles que gostam do Márcio Araújo Mas percebe Que o problema defensivo do Flamengo Passa pelo Márcio Araújo Ponto Então vamos lá Flamengo com problema defensivo Pegando o líder do campeonato Que é o Corinthians O que que vai acontecer? Bom Se o Zé Ricardo não fizer milagre Vai perder Vai perder Apesar de O Flamengo Flamengo Por diversas vezes Em vários anos Em campeonatos brasileiros O Flamengo Foi em São Paulo E se deu bem Em cima do Corinthians Inclusive Teve vezes que o Corinthians Era Invicto E perde a incibilidade Justamente pro Flamengo Que não tava no mesmo momento Isso pode acontecer? Lógico que pode O Flamengo tem Pra isso? Tem O Flamengo tem qualidade Tem toque de bola Jogadores Muito bons A zaga É igual A parte Ofensiva Não A parte O Flamengo É muito melhor Porém O problema da zaga Não é só Técnico Pra mim O problema da zaga É mais tático De recomposição Primeiro Magalhães Você faz o que? Eu tiro o Márcio Araújo E coloco um cara Mais marcador Coloco um cara Mais plantado Na frente Dos zagueiros Igual a maioria Dos times fazem E tem muito time Que faz isso E não tem a qualidade Técnico Que o Flamengo Tem na frente Então Era o primeiro ponto Que eu ia fazer Esse Ali Plantar Um cara Pra dar cobertura Tanto ao lado direito Quanto pro lado esquerdo Ou plantar os dois Os dois volantes Mais plantados Subindo menos Pra dar cobertura Pros laterais Pros laterais Irem à frente Quando der Até o volante Sobe Mas quando der Outra coisa Toda vez Que o Flamengo Ataca Toda vez Toda vez Os dois volantes Do Flamengo Estão muito Além do meio campo Eles marcam Muito em cima Só que na hora De voltar Ele não recompõe Na mesma velocidade Aí fica sempre Mano a mano E outra Tem sempre aquela bola Enfiada entre os dois Aguilhos Por quê? Porque não tem um volante Ali Pra fazer Aquela função de líbero Pra não dar Aquele espaço O Zé Ricardo Tem que encontrar Uma solução Pra isso O técnico do Corinthians É malandro Ele já viu Que o problema Do Flamengo É Nas costas Dos dois volantes Principalmente Do Márcio Araújo O que ele vai fazer? Vai marcar em cima O time do Flamengo Principalmente Quem tem menos qualidade Que são os dois Zagueiros E o Márcio Araújo Vai tentar marcar As duas laterais Do Flamengo O Flamengo Tem a vontade Que tem dois lados Muito fortes Tanto o lado direito Quanto o lado esquerdo Ou Com o Everton Ribeiro E com o Everton Se ele colocar O berrio Da forma como ele fizer Tem os dois lados Muito rápidos Tem o Guerreiro Ali na frente E tem o Diego Armando E o Everton Ribeiro Também arma Então É Não vai ser fácil Para o Corinthians Não vai ser fácil Para o Flamengo Se o Flamengo Não der Não der As chances de dar Em todos os jogos Para o contra-ataque O Flamengo Tem chance de ganhar Mas se jogar Igual jogou com o Santos Vai perder Vai perder E pode perder Feio Pode perder Feio E pode Nesse jogo Ser a cabeça Do Zé Ricardo Bom Vamos lá É Zé Ricardo Vai fazer mudança? Não acredito A única mudança Que ele vai fazer Ele vai botar o Diego Alves Que é o goleiro Que o Flamengo tem Que ele botou O Muralha O Múltiplo Ninguém entendeu Por que E só Jesus E eu estou com pena Do Muralha Ele teve uma fase Muito boa Chegou a seleção Só que ele está Na fase Terrível Não sei o que Está acontecendo Estou com pena Realmente Do Muralha Mas ele vai colocar O Diego Alves ali Provavelmente O mesmo time A não ser Que ele faça Uma mudança Pelas lambanças Do Hever Ele coloca o Juan Coloca o Hever O Juan Para ser Uma zaga Mais consistente Mais letra Mais consistente O Trauca ali O Márcio Araújo E o Cuejá Diego Everton Ribeiro É O Everton E o Guerreiro Provavelmente Esse deve ser o time Que ele vai mandar lá O Flamengo Por característica Não dá muita bola Para o time Ele Consegue Tomar as ações Mesmo fora de casa E o Corinthians Não é um time Que propõe muito jogo O Corinthians gosta mais Do ponto ataque Então provavelmente O Flamengo Vai ficar com mais Possa de bola E o Corinthians Na base Do ponto ataque Como o Flamengo Está jogando fora Não tem que ler esse modo E como o Flamengo Já está de orelha em pé E todo mundo Muito preocupado Com os vacilos Da zaga Com os vacilos Dos volantes Quando eu falo Dos volantes Dos dois Porque o Cuejá Acabe errando também É Provavelmente Eles vão jogar Mais travado O time do Flamengo Vai jogar um pouquinho Mais travado Do que o normal Mas vai propor jogo Porque é característica Do Flamengo Se o Flamengo Não vacilar Ganha Do Corinthians Estou falando Ganha Porque o time do Flamengo É melhor Do que o do Corinthians O time do Flamengo Tecnicamente É superior É superior Ao time do Corinthians Eu não vejo Ninguém Do time do Corinthians Hoje De repente Nem o goleiro De repente O zagueiro ali É O Miono de Zaga É Do Corinthians Superior A do Flamengo A do Flamengo Mas o restante Eu não vejo Muito Não vejo Muito É Qualquer um dos dois Volantes ali Para mim Do Corinthians É melhor Do que o Massara Hoje Então ali Eu acredito De 11 jogadores 6 6-7 Do Flamengo E o restante Do Corinthians Se fizesse Uma análise Agora Indiscutivelmente Taticamente O Corinthians Dá um banho De bola No Flamengo O treinador Do Corinthians Dá um banho No Zé Ricardo Principalmente Defensivamente Dá um banho Dá uma aula Porém Futebol É futebol E tudo pode acontecer O Flamengo Jogou mal Contra o Santos Teve falha Mas pode chegar Contra o Corinthians Fazer uma excelente partida Porrar O Corinthians Tirar Três pontos Do Corinthians Fazer o Corinthians Perder a primeira vez No Campeonato Brasileiro Pode acontecer? Pode Eu vou estar torcendo Para isso Torcendo Apesar de eu Particularmente Particularmente Eu É Queria que o Treinador mudasse Ou mudasse o treinador Porque do jeito que está O Flamengo Vai ter problema Se ele não acabar Eu sei que o treinador Tem temozia Mas ele tem estatística Ele tem colher Estatística ali E vê que o esquema Defensivo Que ele faz Não funciona Ou os jogadores Não respondem a ele Ele tem que fazer Alguma coisa Não sei se ele tem Capacidade para isso Então o treinador Do Corinthians Nessa parte É superior A do Flamengo Flamengo e Corinthians Flamengo em São Paulo Flamengo Se perder Pode sair ali Do G4 Também Se ganhar Vai ficar com a moral Danada Que os outros times Podem encostar Mas o Corinthians E diminuir Essa diferença E vai ocasionar A primeira derrota Do Corinthians Meus amigos Rubro Lemos Flamengo Estamos juntos Vamos torcer Vamos esperar Que conserte Aquela parte defensiva Que o problema Não é os dois volantes E só os zagueiros O problema é tático O problema do Flamengo Defensivo É tático Vamos ver se o Zé Ricardo Tem Que é o suficiente Para arrumar Esse esquema tático Defensivo Do Flamengo Porque na parte da frente O Flamengo se vira Meus amigos Um abraço Até mais Até o próximo vídeo Quando vem falar aqui Sobre o resultado dos jogos Até mais Fui Eu gosto de você Quero cantar A política Uma alegria De ser Eu gosto de você Eu gosto de você Quero cantar A política Eu gosto de você Quero cantar A política Uma alegria De ser O poder Eu gosto de você Acima de tudo O poder Eu gosto de você Acima de tudo O poder